Dia 5 de 6 Dia 6 de janeiro de 2016 Estou aqui numa pradeira Nas minas, outra descoberta Andando pelas estradinhas de Minas Gerais Achei um lugar bacana Na árvore Que me proporciona uma sombra gostosa Olha a vista, gente Não tem uma alma Tem ninguém Fazendo barulho Só os passarinhos Que delícia Pouco vento Mas Vamos jogar aqui o O Red Bull Deixa eu ver Flappy Beleza Motor Show Vamos Então Sim, muito Do Amém. 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 Que meroboso